Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre Se Adaptar, de Clara Dupont Monod. A Clara é uma autora francesa que com Se Adaptar ganhou os prêmios Femina, Goncourt Delissan e Landernaud. Esse livro aqui tem tradução do Diego Grando e é publicado pela Dublinense com o apoio da Embaixada da França. Quando eu fiquei sabendo dele, eu tive ao mesmo tempo uma sensação de esperança de que fosse um livro maravilhoso e um prognóstico de que poderia ser um livro que daria tudo errado. Esse sentimento ambivalente veio muito por causa da sinopse, em especial por causa do narrador desse livro. Ele é narrado pelas pedras do jardim de uma família, em que temos mãe, pai, irmão mais velho e irmã do meio e acabou de nascer um terceiro irmão que é chamado de inadaptado pelaquela sociedade porque ele tem uma questão biológica em que o cérebro não envia nem recebe mensagens do corpo. Então ele não fala, ele não enxerga, ele não se movimenta, ele não anda e a gente tem um prognóstico inicial de três anos da vida dessa criança, mas ele acaba vivendo oito. A gente vai ver a morte dele duas vezes porque a gente tem três partes da narrativa. Na primeira, as pedras narram como o irmão se relacionou com essa criança. Depois, na segunda parte, como a irmã se relacionou com essa criança. E na terceira parte, a gente tem um quarto irmão que nasce anos depois e como ele lida com a sombra desse irmão, que ele nunca conheceu. E eu fiquei um pouco com medo porque existem muitas armadilhas, né? Existe muita coisa que pode soar brega, que pode passar do ponto quando você escolhe um narrador de uma forma tão ousada. Mas eu acho que a Clara, ela fez uma coisa que eu imaginava menos possível, assim. Eu não acho que foi um narrador que revolucionou pra mim. Ela não usou as pedras pra explorar alguma coisa, pra desafiar de alguma forma a narração humana. Mas ela também não caiu pra mim em coisas bregas ou mal feitas, mal pensadas. É claro que sempre que a gente pensa em narradores que não são humanos, podem ser animais ou objetos inanimados, eles vão partir de um pressuposto muito antropocêntrico, né? Então existe essa questão que eu acho que é uma crítica geral. Eu acho que raras vezes consegue-se superar esse ponto de partida antropocêntrico. Mas eu acho que ela faz um bom trabalho com esse narrador. Com exceção de um momento, na história do menino ela fala não posso falar sobre isso porque não vimos o menino, porque ele estava na cidade. Mas durante a história da menina tem um momento em que ela vai pra cidade e as pedras contam. Então eu achei que ficou ali alguma questão na construção dessas pedras, né? Então o que elas podem ou não podem saber, o que elas podem ou não podem contar. Mas fora isso, eu acho que ela operou muito bem. E ela consegue trazer pra gente diferentes sentimentos nas diferentes partes do livro. Tanto é que, pra ser muito sincera, quando eu começo a ler o livro, eu tava achando que eu não tava gostando, eu tava meio assim. Porque na primeira parte, o garoto mais velho é um garoto como qualquer garoto, que brinca com seus amigos, que tá sempre ali disposto a correr com os primos aí pro rio. Eles moram numa cidade pequena, que é afastada, né? Então tem aquela coisa meio de estar na natureza o tempo todo. E aí essa parte do irmão, apesar de eu me identificar muito, né? Eu acho que esse contato com a morte num horizonte muito próximo faz a gente refletir muito sobre como a gente gasta o nosso tempo, faz a gente sentir culpa por qualquer escolha que a gente escolha que não seja aquela pessoa. E é muito doido pensar isso, porque isso é um microcosmo. Mas no geral, a vida funciona assim, né? Cada minuto sozinho é um minuto a menos na companhia do outro. Cada minuto em que a gente escolhe não ver alguém é um minuto a menos nessa contagem de minutos que a gente tem e que ela é indefinida, né? Mas a proximidade, ela traz a consciência disso de uma outra forma completamente. E apesar de ser muito bonito, como é narrado, eu marquei algumas partes, aquilo não me moveu. E isso muda completamente quando a gente passa pra narrativa da irmã. Porque a irmã do meio, ela sente uma ojeriza completa por esse inadaptado. Isso vem de dois lugares. Vem de uma questão, talvez, pela idade. Ela tem essa questão, como o irmão, ele é muito cuidado pela família, nos lugares coletivos, inclusive. E ela é a filha mais nova até então. Então, ela não tinha visto isso. Ela se depara com as situações, por exemplo, de higienização da criança. Que é algo que as crianças têm muito, né? De, ai, meleca, ai, sali, vai, não me beija, não me baba. Tem um pouco disso, né? E aí, eu acho que ela manifesta em alguns momentos dessa forma. Falando da questão física, falando das remelas, falando até de como o corpo dele não tem firmeza, né? Porque como ele não anda, não se movimenta, ele não desenvolve uma musculatura. Então, quando você vai pegar a criança, ele fica mole, o pescoço cai. Então, ela reflete muito por esse lado. E por outro, é evidente que o que ela tem é um sentimento de ciúmes, não só dos pais. Inclusive, principalmente, os ciúmes vêm do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho, então, deixa de participar de brincadeiras. Deixa de estar em alguns espaços para estar cuidando desse irmão mais novo. Que ela não vê o porquê. Ela não consegue enxergar a motivação disso. E ela tenta, durante a parte dela toda, chamar a atenção para si. E ela sempre se depara com uma parede gigantesca de falta de interesse do irmão. Que talvez seja o mais doloroso. Se o irmão se revoltasse, se o irmão brigasse, talvez ela se sentisse, de alguma forma, atingida por esse sentimento. Mas a diferença é, talvez, o pior dos lugares em que ela poderia estar com relação a alguém que ela gosta muito. E eu acho que essa parte, que ela também é muito bonita, porque a gente vê o desenvolvimento dessa garota em relação à mãe. Porque ela é apresentada para a gente como uma garota muito forte, muito impositiva. E ok, foi uma característica dela. Só que conforme ela vai vendo como a mãe dela lida com as mesmas coisas que ela lida, Ela percebe que existe um componente na força da mãe, que é dessa resiliência, dessa capacidade de se moldar ao longo dos anos. E que faz da mãe alguém muito mais preparado e forte do que ela. Que é uma coisa que, quando jovem, a gente não quer admitir. A gente acha que a nossa impetuosidade é mais forte do que qualquer coisa, tipo qualquer diplomacia. E ela vai percebendo e reconhecendo essas qualidades da mãe durante a parte dela. Tem um momento até que ela fala que a força da mãe é como a dessas pedras da montanha em que elas vivem. Que vai se moldando ao longo do tempo, que se lapida. Mas que continua muito perseverante, continua muito presente. Então, essa talvez seja a parte mais interessante pra mim. Essa parte da relação da mãe e da filha se desenvolvendo em paralelo a essa questão familiar, Que é tão central, mas que ainda assim me parece, na terceira parte, muito definidora do que vem a ser a vida dessa irmã. Porque nessa terceira parte, os dois irmãos que a gente já tinha acompanhado antes, Eles já estão mais velhos, estão morando em outras cidades. Inclusive, é muito legal porque essa irmã do meio, ela vai estudar português. E aí eu achei muito bonito, né, porque o livro é francês. E eu achei muito bonito que elas falam, as pedras, sobre a língua portuguesa. Havia línguas melodiosas e línguas arranhadas. Mas ao contrário delas, o português parecia voltado para dentro. A boca empurrava as sonoridades para a garganta. Como se a mensagem, antes de sair pelos lábios, voltasse ao coração daquele que a pronuncia. Desse modo, nenhuma palavra saia intacta. E a semelhança dessas pessoas tímidas e genuinamente afeiçoadas à solidão. As palavras, indiferentes à sua própria clareza, pareciam ter pressa de voltar para o calor do corpo. Era uma língua de recônditos. Não tinha como a ser irmã falar nenhuma outra, pensava ele. Porque a ser irmã vai estudar letras portuguesas fora ali da França. E volta falando algumas palavras. E ele vai, então, absorvendo isso. As pedras também acompanham, né. Essa narrativa, na verdade, e até para ser muito justa, ela transita das pedras para os personagens de alguma forma. Num fluxo de consciência coletivo, né. E daí vem a minha dúvida. Por que que naquele momento inicial as pedras não se transferem para o irmão mais velho, mas transferem para a menina quando ela vai no psicólogo. Então, fica para mim ali um pacto que ele não está tão bem acertado. Essa parte final do menino é interessante, por outro lado, porque a gente vai ver a vivência dessa criança. Que, primeiro, tem uma distância muito grande dos irmãos. Por mais que você admire, por mais que você tenha uma boa relação, isso já tem um desenvolvimento diferente dessa relação de irmão, de irmã. Mas também tem o fato de que ele vive muito a sombra desse irmão inadaptado que ele nunca conheceu. Então, ele desconhece a história, ele teme perguntar as coisas, ele vai tentando pegar aqui, pegar ali uma informação e juntando para compor essa figura, né. Na sua totalidade. Mas ele não pergunta diretamente, ou ninguém pensa em lhe contar o que aconteceu. Só que o tempo todo ele é sondado pela mãe, assim. Então, a mãe, ela descobre que o irmão mais novo não enxergava, balançando uma laranja na frente do irmão, e o irmão não tem esse reflexo. E aí ela faz isso com esse filho mais novo. E o menino responde, tipo, não, eu estou enxergando, mãe, fica tranquila. E aí a gente acompanhou isso acontecendo com o irmão mais novo, a gente sabe por que ela está fazendo isso e por que ela pegou a laranja, né. Qual é a afetividade que está envolvida. Esse filho mais novo, não. Só que, ao mesmo tempo, ele cresce com essa necessidade de provar para a mãe que ele é capaz de realizar essas coisas. E para os pais ele representa essa quebra de uma criança que fugiu do padrão do que eles já tinham vivido antes com os irmãos mais velhos do meio, né. Então, é um retorno a um momento um pouco mais próspero. E é interessante como essa sombra do irmão mais novo vai operar. Esse menino, ele vai conversar na cabeça dele com o irmão mais novo, porque ele é a única pessoa com quem ele pode falar sobre o assunto sem magoar ninguém. Então, é uma complexidade de relação muito grande. Eu acho sensacional. Eu acho só que tem uma parte, assim, do desenvolvimento da irmã do meio na parte do irmão mais novo, que eu achei que bagunçou um pouco as coisas, que deixou meio confuso, mas não deixa de ficar bom, assim, de fato. Foi só a partezinha lá do comecinho do irmão mais velho, que não foi nem que eu desgostei, mas pela qual eu não me apaixonei. Eu me apaixonei pelo livro depois. Mas, tanto é que eu terminei de ler ele, e eu há muito não faço resenhas longas lá no Instagram, terminei de ler ele, peguei o celular, eu tinha umas fotos já que eu tinha feito, corri no celular e comecei a digitar, assim, de uma vez. No dia seguinte, eu só corrija antes de postar, porque tava tudo muito passando pela minha cabeça e ebulindo por aqui. E aí, é claro, né, tinha combinado com vocês que a gente vê a morte do irmão mais novo duas vezes, a gente vê, né, na parte do irmão mais velho ali na irmã do meio. Tem, inclusive, na parte do irmão do meio, uma certa reconciliação com esse mais velho, mas que eu acho que a gente entende, na terceira parte, que ela não é plena, porque esse irmão perdeu a capacidade de estar no mundo como ele estava antes, depois da existência desse irmão mais novo, inadaptado. Enfim, pessoal, acho que trabalhei aí pra convencer vocês a lerem esse livro, né, eu acho que dei o meu melhor, espero que vocês tenham se convencido. Não se esqueçam que qualquer livro da Dominêncio, vocês podem usar o Clube Duble, ele dá 20% de desconto, a entrega da Duble é super rápida também, então não tem porque ficar comprando na Amazon. Valorizem as livrarias das editoras, tá? No caso, o e-commerce, mas às vezes elas têm livrarias independentes parceiras, também é válido. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, ou no botão inscrever-se em vermelho, que você recebe todos os vídeos que eu publico nas do seu feed, sempre publico às quartas e domingos. Também queria pedir vocês deixarem o seu like, porque não custa nada, comentem o que vocês quiserem comentar, e se envolvam aí nessa discussão, e pensem em me apoiar no Catarse, que é um apoio financeiro, a partir de R$8,00 mensais, em catarse.me barra B de Barbary, entre outras recompensas, a mais básica de todas elas, é que o seu nome aparece aqui no final do vídeo, no agradecimento por manter o meu projeto funcionando. É isso, gente, um beijo enorme, e até a próxima.